Verso 8 pra gente terminar. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe permitido que queimasse os homens com fogo. Olha pro trovão. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu do Brasil pra participar aqui na Europa de uma conferência sobre o clima, a mudança climática. O mundo está mudando, o ambiente está mudando, o sol está mudando, está aquecendo muito rapidamente. Enquanto eles estão discutindo sobre isso agora, a Bíblia já falava. Olha pra mim, Deus vai ferir o sol. Deus vai ferir o quê? E a Bíblia diz que o sol vai queimar os homens. Agora olha pra cá, quantas vezes Deus vai ferir o sol? Abra aí, Isaías 30, verso 26. Vou te mostrar quantas vezes Deus vai ferir o sol. Coloca aí, Isaías 30, verso 26. Quem gosta de Bíblia vai dar glória. A luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol será sete vezes maior como a luz de sete dias no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que Ele deu. Sabe quantas vezes Deus vai ferir o sol? Sete vezes mais. Olha pra cá, eu moro em Santa Catarina, mas sou carioca. Minha irmã me ligou há dois meses atrás e falou assim, Júnior, está terrível de andar no rio. Eu disse, por quê? Ela disse, hoje o sol chegou a 45 graus com a sensação térmica de 59. Olha pra mim, um dos desertos mais quentes do mundo é o deserto do Saara que chega a 50 graus Celsius, mas o do Irã que chega a 70 graus Celsius não tem vida. No Saara ainda existe vida, mas no Irã, o deserto do Irã não tem vida. Chega a 70 graus. Olha pra cá, se um deserto que queima a 70 graus Celsius não consegue haver vida humana, imagina quando Deus feriu o sol, sete vezes mais quente. Trovão, não vai haver, não tem como viver. Opa, a Bíblia diz que Deus vai repreender a morte durante cinco meses. Apocalipse 9, verso 5. Os homens vão queimar. Vai sair bolhas. Deus aumenta a resistência do corpo pra que eles não morra. Pra que eles sintam apenas o sofrimento. Você não pegou não, né? Você acha que Deus vai matar a humanidade assim de uma hora pra outra? Eles vão ter que experimentar a ira de Deus dia após dia. Você tá pensando que quem ficar aqui vai ter uma noite de paz? Você tá pensando que vai tomar Lexotan, Capitopril, Diazepam pra dormir e vai ter uma noite de paz? Você tá pensando que quem ficar aqui vai assistir série de Netflix? Você tá pensando que quem ficar aqui vai assistir um filmezinho sentado na TV? Você esquece. É dia e noite sendo atormentado pela ira de Deus. É dia e noite sendo atormentado pela ira. Mas a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, versículo 1. O dia do Senhor vem ardendo como fogo. Dê sorte que não deixará nem rame nem raiz. Mas para os crentes que estão aqui na conferência da Nike. Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação debaixo das suas asas. Oh glória! Cadê você que tá entendendo essa palavra aqui hoje?